Música Estamos de volta com o programa Casa Sua dessa segunda-feira, segunda-feira dia 6 do 9, dia do sexo. Depois desse papo picante que nós tivemos com a Cris, deixa eu mandar um abraço especial pra Laís Silva, que está interagindo comigo aqui na rede social, na nossa live no JP News, mandando Linda Maravilhosa. Olha, eu não sei se o Linda Maravilhosa foi pra mim ou foi pra Cris, mas obrigada, viu, Laís? E se você quiser interagir comigo, fica muitíssima vontade, pode falar comigo pelas nossas páginas no Facebook, JP News MS, ou pela página Cultura e TVC, ou ainda pelo nosso WhatsApp. Eu já falei, pode me contar o que você está fazendo de bom nesse pré-feriado, quase que um sextou da vida, né? Porque amanhã é feriadão aí. Agora, mudando de assunto, deixa eu te falar sobre promoção, sobre como ganhar dinheiro fácil, com a campanha Presente na Sua Vida. A campanha que já entregou 10 mil reais. Só no último sorteio, que foi no dia dos pais, agora no mês de agosto, foram 5 sorteios de 500 reais. E agora, pro dia do cliente, tá chegando o dia 14 de setembro, tem de novo mais 5 sorteios de quinhentão cada um, que dá um total de 2.500 reais em dinheiro vivo. Claro, pra você comemorar no dia do cliente, você, cliente de Três Lagoas. Pra concorrer, fácil, precisa comprar nas empresas participantes, exigir o seu cupom, preencher, depositar e cruzar o dedo. Faz aquela fézinha, que o dia 14 de setembro vai rolar sorteio aqui na programação da TVCHD. E quem sabe, você não pode ser o próximo sorteado e faturar quinhentão. Bom demais, hein? Por falar em bom demais, vamos falar da vida dos outros? Porque tem tanta gente falando da nossa, né? Vamos falar da dos outros? Agora, com o quadro Babados e Boatos. Babados e Boatos. E agora vamos de Babados e Boatos com Mari Verdam, que está na paleta da sua vinheta, cor de rosa. Boa tarde, Mari. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. Não só eu, né, amiga? Nós todos. Ah, na verdade, eu também estou de rosinha. As segundas também usamos rosa. É, não só as quartas, como diria o ditado de meninas malvadas. Pois é. Bom, vamos falar. E o final de semana, foi muito badalado? Bombástico. Me conta. Bombástico, muita coisa aconteceu. Inclusive, quero comentar o casamento do ano, né? Que a gente estava esperando desde 2019. Gente, só eu que não sabia desse casamento. Antes mesmo da pandemia, que estávamos aguardando o casamento de Viviane Araújo. E aconteceu. E aconteceu. Então, chega de enrolar. Vamos começar. Vamos contar. Já quero começar contando o valor do vestido dela, que foi R$ 80 mil. O que era é essa? É, porque foi R$ 80 mil. R$ 80 mil? É. R$ 80 mil? São 40 tipos de cristais. R$ 40 mil, na verdade, tipos de cristais diferentes. Costurados no vestido da gata. Costurados. R$ 80 mil. É o equivalente a quase três carros populares. Não, eu casaria com R$ 80 mil umas dez vezes, né, com o Jailton. A gente dava um jeito aí de fazer um milagre com esses R$ 80 mil. Mas ela casou com o mesmo marido. Foi um casamento só. Sim, é um casamento só. Entendi. Temos imagem disso? Desse vestido babadeira? Temos. Temos, temos sim. Ó, você tá vendo que ele é todo bordado. Ela tem um laço nas costas, embrulhada pra presente, é isso? Ah, ela é um presente, né? Ela é um presente. Essa mulher é tudo. Ela é rainha de bateria, é mulher, é mãe, é atriz. É tudo, Tati. E casada... É dona do vestido de 40 mil bordados. Pois é, no valor de 80 mil e agora também é dona de Guilherme Militão, que é o seu mais novo, atual marido. Ele é empresário. Ah, ele é empresário. Empresário. Ela é do time da Anitta aí que pega empresários, famosos, tudo mais. A Anitta tem que ser internacional, né? A Anitta só pega importado. E bilionário. E bilionário. Tá certo. Mas o que rolou de babado aí nesse casamento? Teve algum bafão, alguma bacharia? Não, não teve bafão nenhum. Na verdade, o acontecimento, né, do casamento é o babado. Foi o vestido. E é o vestido, né, também. E isso eu tô falando só do vestido, fora da decoração, né? Foi um casamento pra poucas pessoas, foi um casamento intimista, né? Que a pandemia ainda não acabou. Pois é. Então, eu acho que tudo que ela ia gastar aí com, sei lá, mil convidados, ela gastou só no vestido. Concentrou todo o orçamento. Mas tá certo, né? O casamento, ninguém olha pro noivo. É verdade, o casamento é a noiva. O olhar é só da noiva. É verdade, amiga. Tá certo, ela é protagonista, tá certa. Pois é. De próximo, mudando de casamento pra música, na verdade, música, estilo, sucesso, né, que a Juliette tá fazendo, é tudo isso, é um combo. Você é muito suspeita pra falar. Ah, eu adoro, amiga, é ela. Foi demais. Mas vamos lá. Vamos falar, então, do novo clipe que soltou aí, né? Na verdade, é o novo clipe. Vazou, soltou de verdade. Soltou de verdade, né? Ah, entendi. É o novo clipe dela que ficou pronto, né? Que é da música Diferença Mar. Ela que lançou seis músicas aí no Spotify, todas dela, né? Caramba! E agora ela lançou seis músicas. Ela lançou o primeiro clipe, né, dessas seis músicas. E, Tati, vou te falar. Ela está em primeiríssimo lugar de todas as plataformas, inclusive no Spotify, é de pré-date, sabe? Quando vai, por exemplo, ah, vai, vai, vai... Ser divulgado. Divulgado uma nova música. Então, o pessoal já salva, começa a seguir, porque quando já cai na plataforma, já começa a ouvir. Ela está em primeiro lugar. Nossa, todo mundo ansioso esperando. Pois é. Não, e assim, é o sucesso, você falando que eu sou suspeita, realmente sou suspeita pra falar, porque o sucesso dela não é uma coisa que, por exemplo, ah, veio da música, ah, veio como trabalho de atriz. Não, veio como pessoa, né? Ela se destacou no Big Brother, como caráter, como pessoa. E é aí, sei lá, namorada do mundo, como foi o ditado quando ela saiu do Big Brother. E aí, vamos esperar os próximos sucessos, né? E ela está se lançando no mundo da música e está tendo sucesso, né? Já subiu, entre aspas, no palco com tantos nomes... Grandes nomes, né? Sim, renomados artistas da música nacional, né? É, e era pra ter subido também com outros, né, que não subiu por conta de querer realizar o sonho dela primeiro, né? Que ela subiu já com vários aí, eu acho que é o Barra Malho, enfim, vai, Gilberto. E o que eu falo é o do Luan, né, que o Luan também é um sonho dela. Ah, é verdade. Mas ela ainda não conseguiu realizar aí. Inclusive, a música Morena era pra ter sido feito com ela. Ah, jura? Do Luan, essa eu não sabia. Pois é. Bom, sucesso a gente não precisa nem desejar. Não, não precisa, já é nítido. E falando em Luan, eu trouxe aqui também que ele está namorando. Ah. Ele que depois que terminou com a Jade, né? Pois é, isso. Ele namorou uma influência que era a Jade, foram noivos. Sim, foram noivos. Acho que foram 10 anos de relacionamento. Ah, é verdade. Foi um relacionamento bem longo. Sim, e aí agora num trabalho que ele foi pro Rio de Janeiro fazer, né, descendo aí da van, encontrou um grupo ali de fãs, onde uma das fãs pergunta, e aí Luan, tudo bem? E quais são as novidades? E ele solta que está namorando. Nossa. Há algumas semanas atrás, umas duas semanas atrás, o pessoal chegou até a desconfiar que ele estaria namorando com o Juliette. Eita, essa que a gente fala também. É, por causa de um encontro, exatamente. Por causa de um encontro deles, um encontro de um projeto, de um trabalho, né? Mas, na semana passada, ele foi visto também como uma modelo num jantar. Então, acredito que entre Juliette e modelo, acho que está aí com a modelo. Assim, chutando, né? Um chutômetro, porque ele podia muito bem estar num jantar também com a modelo e não ter nada. E ser só uma amiga. Exatamente. É, mas dentro de 24 horas, mais tardar 48 horas, a gente já descobre. Ah, a internet você sabe, né? A internet descobre tudo. Verdade. Nossa, como ele está diferente nessa foto, né? Ele está. Na verdade, o Luan tem várias fases, né? Tem quando ele começou lá no início de gurizinho, aí depois foi indo, foi indo a cada novo DVD dele, ele vai mudando o seu estilo. Já foi cabeludo, já teve o cabelo mais baixo. Verdade. Um corpão, já está mais magro agora. Verdade, verdade. Na sequência? Na sequência, temos Luciano Huck, que estreou ontem no Domingão do Huck. Olha, Tati, vou te falar uma coisa. E aí, qual que é a sua avaliação? Qual o seu balanço? Não tem como, né? Domingão, desde quando eu nasci, é Faustão. Eu estava, acho que na barreira da minha mãe ainda era Faustão. Eu acredito que seja assim para muitas pessoas. Mas como o trabalho, né? Como a gente sabe que o Luciano vem dos sábados, que também era um horário, um programa muito bacana, que ele vem aí há 21 anos. Agora só basta, eu acredito que seja uma questão de tempo aí para a gente poder se acostumar com ele nos domingos, né? Pois é, mas foi, tirando o desfecho que foi, ele entrar 40 minutos depois, né? Porque ontem foi o primeiro dia dele, foi um programa ao vivo, com o jogo que foi cancelado pela Vigilância Sanitária, a Globo teve que colocar um filme, né? Para passar as pressas. Então o filme durou aí além do horário que seria o jogo e ele entrou 40 minutos depois. É aquele negócio que a gente sabe que no ao vivo tudo acontece, né? Tudo pode acontecer. Tudo acontece. Mas foi muito bacana, ele fez uma homenagem para o Faustão, né? Ah, que legal. Já começou no seu loucura, loucura, como ele chegava. É, o jargão, né? Chegava aos sábados no Caldeirão. E agora é só esperar questão de tempo aí para ele fazer esse sucesso que o Faustão fazia anteriormente. Ah, eu gosto de Luciano Roque, acho ele muito carismático. Pois é. E para finalizar, só o término de um relacionamento, voltando aqui em relacionamento, que é da Mayara. E eu falando dos casamentos. É, e agora para fechar, falando aqui no término de Mayara e Fernando Zor, que estavam noivos, né? Já tem seis anos, ou, desculpa, desculpa, seis meses. E eles já estão juntos desde 2019. Ah, não foi aquele pedido do paraquedas em Nova Iorque? Lembra? Lembro, babadeiro. Nossa, foi assim. Superou Rafa Kalimann. Pois é. E é... Ah, agora sim, é essa. E agora veio o fim do noivado. E com esse noivado aí, ela está amiguíssima da Anitta. A Anitta falou que se ela voltar com ele, a Anitta não fala mais com ela. Porque ela está cansada desse relacionamento ioiô. Ah, e pior. É. É mesmo, né? É, desde quando eles namoravam, né? Pois é. Então tá, a gente começou falando de casamento, encerra falando de término, mas vida que segue, né amiga? É. Deixa eu mandar um alô especial aqui para o Giba, nosso amigo aqui da TVCHD, que está ligado pelo Facebook. E para a Luciana Salim, que está reagindo aqui à nossa live, mandando várias figurinhas, super animada. E também para a Aline Menezes, que está conosco na nossa live. Amiga, obrigada. Te espero na quarta-feira com o Mari Help. Sim, senhora. Até quarta. Tá bom, até quarta. Obrigada. E antes da gente ir embora, aquele beijo especial para o Eliseu Júnior, da loja Estrela Casa e Decor. A loja que veste a minha casa. Cada cantinho aqui do meu cenário veio de lá, na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Um beijo para você, Júnior. Parabéns pelo seu bom gosto. E se você aí na sua casa está reformando, quer trocar alguns móveis, dá um pulo lá, viu? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, feriadão, feriado nacional, dia da independência, tem a casa sua. Você não desgruda da TV, porque a partir das 5 da tarde eu estou aqui fazendo companhia para você, viu? Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.